Adaptei, fixei aqui no receptáculo e agora quando eu coloco as duas pontas nos capacitores... E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional da Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIO5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então mais uma vez, obrigado ao Rigol Technologies pelo apoio e juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos para cima. Segunda coisa muito importante que eu recomendo para vocês, pessoal, é o seguinte. Usar os EPIs é ultra mega essencial, tá bom? Porém, existem outros cuidados ainda que você tem que ter quando for fazer a manutenção em uma placa eletrônica, tá? Porque as placas eletrônicas têm muitos capacitores. E os capacitores, que são esses componentes que têm dois terminais, que tipicamente você vai identificá-los nas placas eletrônicas com a inicial C. Então, por exemplo, esse aqui é o C22, esse é o C28, esse daqui é o C27. Ou seja, sempre vão começar com a letra C, a identificação dele nas placas. Esses caras armazenam energia, armazenam tensão elétrica nas suas placas metálicas internas. Principalmente, ainda com maior potencial de armazenamento de cargas, os eletrolíticos. Que são os capacitores que geralmente têm um tamanho bem maior do que os cerâmicos SMD, que são bem menorzinhos. E esses capacitores aqui, que daí você vai identificar com polaridade fixa. Então, você vai ver que os eletrolíticos sempre têm aqui uma identificação da polaridade negativa. Então, o terminal negativo é esse aqui, esse é o terminal negativo aqui, esse é o terminal negativo aqui. Legal? E aqui a gente está falando dessa placa de central de automação de portão. A gente pega essa placa aqui, que é uma placa de fonte de alimentação chaveada de uma TV LG, por exemplo. Você vê capacitores ainda maiores. Então, olha só esse capacitor aqui. Esse aqui é para trabalhar com até 450 volts, 120 microfarad. Aqui é o terminal negativo dele. Perfeito? E o outro, então, é o positivo. Esses capacitores aqui, gente, eles podem armazenar níveis de tensão, que se você tocar com as suas mãos nos terminais deles, você pode vir a tomar um choque elétrico. O que é ultra, mega perigoso e indesejável. Então, o que o professor Rodolfo, que aqui está humildemente, recomenda, tá bom, gente? Para vocês, tá? Que vocês, com segurança, descarreguem os capacitores das placas eletrônicas. Tá bom? Como que você pode fazer isso de uma forma simples, fácil e prática? Você pode usar esse conjunto aqui. Eu ensino a montar na escola Eletrônica Fácil, no canal Eletrônica Fácil também, tá? Legal. É só você pesquisar como descarregar capacitores com segurança nas placas eletrônicas. Inclusive, depois eu vou deixar alguns links de indicação na descrição desse vídeo para te ajudar também a montar esse kitzinho para descarregar capacitores de forma a chuva de bola, tá? Que é composto basicamente de um receptáculo E27, uma lâmpada incandescente halógena, que possui lá o seu filamento resistivo, ou seja, é um resistor que quando ele receber a energia dos capacitores, a tensão dos capacitores, vai fazer com que circule uma corrente, a lâmpada vai acender suavemente e vai descarregar toda a tensão acumulada nos capacitores. E aqui eu peguei duas pontas de prova, uma vermelha e uma preta, que tipicamente eram de um multímetro e as pontinhas aqui acabaram tendo o seu conector com o plugue banana quebrado, então adaptei, fixei aqui no receptáculo e agora quando eu coloco as duas pontas nos capacitores, automaticamente a tensão deles vem para a lâmpada e acaba descarregando com segurança esses caras sensacionais, tá bom? Então, gente, dica do professor Rodolfo. Para trabalhar com segurança, pegue a sua lâmpada incandescente halógena ou um resistor de alta potência, que eu ensino a montar aqui também no Eletrônica Fácil, tá bom? Com segurança, pegue as duas pontas de prova e toque então a ponta preta no terminal negativo, ponta vermelha lá no terminal positivo dos capacitores, automaticamente você vai estar descarregando os seus capacitores nas suas placas eletrônicas, então ponta preta negativa, ponta vermelha positivo e aí você vai descarregando gradativamente toda a energia da sua placa e você vai poder manusear ela com maior segurança possível, tá bom? Beleza? Ah, professor, mas eu devo fazer isso com todos os capacitores? Gente, quando a gente fala do critério de segurança, né? Você vai analisar uma placa eletrônica, não adianta ter pressa para sair atropelando o passo a passo, tá bom? Se você é um iniciante e você quer descarregar todos os capacitores, está tudo bem, 100% show de bola, tá bom? Mas o que você pode fazer, gente? Você pode descarregar os capacitores mais perigosos, o capacitore tem uma tensão mais perigosa. Então, por exemplo, você tem esse aqui que pode trabalhar com até 450 volts, tá bom? Diga do professor, olhe para o capacitor. Olhou para o capacitor, veja a tensão máxima dele de operação, tá bom? Quanto maior essa tensão aqui, maior o risco que a tensão que está nele pode gerar para você, porque a chance de ele estar armazenando uma tensão próxima à nominal é muito grande. Então, por exemplo, você tem aqui a parte de alimentação alternada da placa de fonte chaveada, retificação, filtro capacitivo, né? Então, você pode ter até 400 volts aqui. Então, isso é uma tensão de contato ultra, mega perigosa. Tá? Então, quanto maior essa tensão, maior o perigo, maior risco para o técnico em eletrônica, tá? Olha só aqui, outro capacitor de 100 volts, 150 microfarad. Então, pegue de forma tranquila o seu sistema de descarregar capacitor, legal? E vai tocando, gradativamente, ó. Descarreguei esse capacitor, pô, legal. Agora vem aqui, descarreguei esse capacitor. E assim você vai descarregando cada um dos capacitores da sua placa eletrônica, tá bom? E aí tem outros pontos importantes também. Que, por exemplo, você tem aqui a entrada de tensão alternada nesse trecho da placa eletrônica, tá? E essa tensão, ela vai trafegando, trafegando, trafegando. Aqui tem alguns filtros para eliminar ruídos na sua fonte de alimentação, na entrada alternada. E aí você tem esses dois carinhas aqui, que tem quatro terminais. E aí quando você olha para os terminais dele, tem uma marcação aqui, ó. Aí esse cara aqui tem um tiozinho. Esse cara aqui tem um tiozinho. Que significa a entrada alternada. E aqui um menos e aqui um mais, por exemplo. Legal? Então aqui, ó. Um menos e um mais. Então quer dizer que aqui, nesses dois terminais, entra o sinal alternado. E aqui vai sair o contínuo. Então esse contínuo que vai sair daqui, vai alimentar toda a parte de chaveamento da fonte de alimentação. Então você pode vir aqui com a ponta positiva. E toca aqui no positivo, ó. Sem encostar em mais nada. E a ponta preta toca no negativo. E aí toda a energia acumulada entre o positivo e o negativo, que está indo para toda a parte de chaveamento, a fonte de alimentação chaveada, tende a ser descarregada pela sua lâmpada. Tá bom, gente? Beleza? Então, essas são algumas estratégias e dicas para você trabalhar com segurança nas suas manutenções eletrônicas, identificação de problemas e muito mais. Tá bom? Curtiram essa aula sensacional em parceria com a Rigol Technologies. Galera, já crava o dedo no like, se inscreve no canal, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E é claro que se você precisa turbinar sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol e quer ganhar um descontão, usa o cupom EFÁCIO5, clicando no link aqui da descrição do vídeo. Você vai encontrar os distribuidores igual no Brasil. Escolhe o seu equipamento, osciloscópio, gerador de função, motivo de bancada, fonte de alimentação, carga eletrônica, analisador de espectro, tudo isso e muito mais. Com descontão, cupom EFÁCIO5. O link tá aqui na descrição do vídeo. Tem outros links sensacionais aí pra vocês também. Combinado? Um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus e, é claro, vamos pra cima. Tchau, tchau.